Música Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal New Arts com Amor, certo? E para você estar chegando agora, peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificações para novos vídeos também, deixe um joinha, comenta lá embaixo, certo? Se você gostou desse vídeo aqui. E esse passo a passo de agora já vinha me pedindo muito de tempo pessoal, meus inscritos, as pessoas que queriam ter uma mesinha giratória para fazer suas esculturas, seus trabalhinhos, certo? Para estar movimentando as nossas peças. Então, vamos usar um material bem primitivo, né? Eu tentei aqui fazer e procurar materiais que a gente possa encontrar. Tipo madeira já usada, que é madeira velha, certo? Um pedaço de ripa, aqui. Parafuso. Parafuso. E prego, certo? E essa rodinha aqui, ó. Então pessoal, o nome dessa rodinha aqui é rodízio, certo? E aí então vamos começar, ó. Primeiro. Sim! E as ferramentas que vamos usar. Uma furadeira, certo? E uma maquita. Para poder encerrar a madeira. E o que mais? Uma serrinha dessa daqui para a gente tirar isso aqui, ó. Vamos tirar esse pneuzinho daqui. Ó pessoal, terminei de encerrar aqui, ó. Aí aqui, ó. Tira. Bota fora e fica assim, ó. Certo? Mais um detalhe. Quando vocês forem fazer esse trabalho com a maquita e a furadeira, use um protetor para os ouvidos de vocês, tá certo? Para proteger mais. Então, para a base maior. Certo? Eu estou fazendo aqui tudo a olho. Não vou medir nada. Só pegar um prato mesmo desse, normal. A gente comer, ó. Riscar aqui. Que aqui vai ser a base de cima, certo? Para a base de baixo, eu tenho essa base aqui, ó. Eu já marquei aqui e já passei a caneta. E o que nós vamos fazer agora? Serrar tudo isso aqui. Certo? Então, para fazer esse serviço aqui, vou chamar um amigo meu, Moisés, para ele poder serrar, que ele trabalha com essas coisas e eu não consigo fazer. Certo? Mas eu estou fazendo da melhor forma que dê para vocês entenderem. Ok? Ok? Ó pessoal, já serrou aqui a base, a parte de cima, certo? Então, de diâmetro ficou com 22 aqui, ó. Para ficar melhor para vocês. Certo? E na parte de baixo, vamos ver aqui. Ficou 16 centímetros de diâmetro também. Se caso vocês não tenham essa ferramenta aqui em casa, vocês podem levar em uma serraria, certo? E pedir para alguém fazer isso para vocês. Ok? Agora eu vou serrar essa de baixo. Vou deixar bem em cima assim, hein? Ficou 16 centímetros de diâmetro. E aí E aí Se inscreva no canal. Ó pessoal Já fez os dois furos aqui Agora vamos colocar o prego Essa parte aqui é a de baixo E agora vamos virar aqui E colocar a ripa Agora vamos fazer aqui o furinho Pra encaixar aqui os pregos, certo? E agora vamos ver ó pessoal ficou assim ó pessoal agora colocou aqui ó aí vamos colocar aqui essa pecinha aí você vai fazer um furo aqui ó e outro aqui para marcar para colocar o parafuso certo ó pessoal vamos pegar a base agora e centralizar o meio E aí 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 Ó pessoal o meio já tá centralizado aqui onde vai ficar essa peça aqui vamos encaixar essa peça aqui ó Certo E aí Ó pessoal vamos fazer os quatro furinhos aqui para poder botar os parafusos certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó os quatro furinhos já foram feitos agora vamos colocar nossa peça aqui para começar a colocar os parafusos. Deu certo aqui, a gente já parafusou isso aqui, agora vamos encaixar essa peça aqui, ok? Então, vamos lá. Ó pessoal, como ficou, certo? Eu acho que deu para vocês entenderem como é que faz essa mesinha, certo? Essa forma aqui foi a forma mais fácil que eu pude fazer com vocês. Aqui dá para modelar, fazer nossos trabalhos, né? Que a gente faz de cimento. E desde já, espero que vocês deixem aí o comentário de vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho e pelo amor de Deus, compartilhe, se inscreva, deixe um joinha, certo? Porque isso aqui foi, eu acho que eu mereço, certo? E está aí a mesinha giratória para vocês poderem fazer o trabalho de vocês, ok? Ó pessoal, voltei aqui para dizer que eu vou invernizar ela, certo? Eu vou invernizar para ficar mais bem acabada e dar uma lixadinha, ok? Ó pessoal, finalizei assim a nossa mesinha. Desculpe aí o barulho da chuva que hoje está chovendo, graças a Deus. Mas enfim, aqui é o final da mesa, já pintei, invernizei também, coloquei esse vasinho tipo monstrinho aqui. Então façam, quem já gostou e for novato aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado. Deixa um gostei, certo? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também e convide os amigos para conhecer o nosso trabalho, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.